Apesar das novas tecnologias e a possibilidade de leitura através da internet, virar as páginas pode ser bem mais interessante. E o que você acha de trocar as obras que já estão lidas por outras histórias? No mês de dezembro, Andradas vai receber a incrível Máquina de Livros, uma iniciativa da Agência Infinito Cultural, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e patrocinadores. Eu já trabalho há bastante tempo com projetos de incentivo à leitura. Faço parte do comitê da Bienal do Livro de São Paulo, também estou envolvido com a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, mas a gente queria desenvolver um projeto de incentivo à leitura que fosse para o meio da rua, que fosse um projeto democrático, que fosse um projeto acessível, que qualquer pessoa pudesse participar, independente de idade, classe social. Eu acho que essa era a grande proposta. E também fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que fosse lúdica, que brincasse com as questões da tecnologia, mas ao mesmo tempo com o livro físico. Esse é um projeto bem interessante, incentivo à leitura. Na máquina, há duas entradas. Uma para o leitor colocar um livro que já leu, e a outra que sai um novo livro, transformado e pronto para uma nova aventura. Além de despertar a curiosidade, a ideia proporciona uma experiência divertida. De fazer uma incrível máquina de livros, onde você leva um livro que está lá parado, que já não tem mais função, porque você já leu. Você leva até essa incrível máquina e insere esse livro na máquina. A partir desse momento, você pode escolher um dos botões da máquina para acionar, então você pode acionar o livro infantil ou o livro adulto. Nessa hora que você aciona o botão, você liga a máquina, e aquele seu livro que você colocou ali dentro, ele vai ser transformado por um novo livro, que em questão de segundos você já retira. É um livro surpresa, então o que você sabe só é se vai ser um livro infantil ou um livro adulto. Mas, a partir daí, o resto é tudo surpresa. E aí você vai sair com aquele livro, podendo levar ele para casa, e ele passa a ser seu. A gente tem aí uma variedade muito grande de livros, tem livros para todos os gostos aí. A gente, inclusive, tem a nossa máquina, ela é capaz de detectar. Então, as pessoas com deficiência visual, os cegos também podem ir até a nossa incrível máquina de livros. A gente tem livros em braile, então, a nossa proposta é acessível, é totalmente gratuita, não tem nenhum custo, é um projeto de incentivo à leitura para todo mundo. Ficou curioso para conhecer a incrível máquina de livros? Então, anote as datas aí na sua agenda, e não perca essa oportunidade. A gente vai ficar no Parque Municipal, Ricardo Saceron, das 8h às 11h da manhã, aí a gente tem um intervalo, e aí a gente retorna a 1h, e fica até as 16h. Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. Já vai separando o livro. A única recomendação que a gente faz é assim, o livro precisa estar em bom estado, não pode ser livro didático, e também não seja nenhum livro que tenha conteúdo impróprio. Tirando isso, vamos lá, vamos trocar. A gente tem capacidade de fazer a transformação de mil livros por dia, então, dá para todo mundo participar, e até três livros por pessoa.